Já voltei aqui Eita Vamos voltar Vamos Voltar e vamos ficar aqui Mais um pouquinho Observando a paisagem Olha gente Minha mãe tá tirando foto Olha Mamã me chamou Pra tirar Tá bom mamãe Eu vou pausar o vídeo Pra tirar uma foto Com a mamãe Já volto com vocês Pessoal Eu tô mostrando aqui Pra vocês O lugar Opa Passou um passarinho ali Vou pegar meu óculos escuro Gente Porque tá muito sol Meu papi vai pegar pra mim Vou colocar Opa Fiquei bonita gente Então vamos lá Tirar fotos Eu vou mostrar E depois eu mostro pra vocês Como é que ficaram as fotos Tá bom gente Então tchau Tchau de novo Tchau 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 Tchau